E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como deixar o seu site em WordPress de férias ou manutenção. Primeiro é necessário acessar o seu painel com login e senha. Vou digitar o meu. Acessamos então o painel, vamos procurar à esquerda a aba plugins. Vamos clicar em adicionar novo. Vamos aqui na aba de pesquisa. Nós vamos digitar Cumminsum, Maintenance, Mod e Landing Pages. Vou deixar o nome certinho do plugin na descrição. Vai aparecer vários plugins que fazem a mesma coisa. O que eu estou utilizando é este primeiro, o Seedprod. Vou clicar então em instalar agora. E depois clica em ativar. Já instalamos o plugin então. Se aparecer esta tela para você, é só clicar em Create Your First Page. Caso não apareça a mesma tela, é só clicar aqui à esquerda em Seedprod. E nesta aba você vai selecionar. Você quer a tela de Voltamos Logo, A tela de Manutenção ou uma tela de Erro. Porém, esta tela de Erro apenas na versão paga. Então você vai poder escolher uma das duas opções. Eu vou deixar nesta de Manutenção. É só clicar aqui, Setup a Maintenance Mod Page. Nesta tela você vai escolher um modelo de tela em Manutenção. Então você pode, desde o modelo em branco, como este aqui, que tem um logotipo, um título e uma descrição. Ou este, com cores, com desenhos, com imagens. Porém, a versão gratuita apenas são estes três. Em branco, em Manutenção e este terceiro dá uma Intense Mod. Então eu vou escolher este aqui, que é o mais simples. Vou clicar aqui na aba, em laranjinha. Então aqui você vai criar uma página personalizada. Vou clicar aqui na parte de Logotipo. Ao clicar, vai abrir um painel à esquerda. Vou clicar aqui, neste ícone que são duas fotos. Para enviar um logo, é só clicar aqui em Enviar Arquivos. E depois, Selecionar Arquivos. Você vai encontrar o logotipo dentro de alguma pasta do seu computador e pronto. Como eu já enviei um logotipo para este site, eu vou fechar esta aba. Vou clicar novamente. Vou aqui em Biblioteca de Mídia. Aqui são as imagens que eu já enviei para o site. Então eu já enviei um logotipo. Só vou procurar ele aqui. Olha só, meu logotipo já está aqui na galeria. Vou clicar então e selecionar. Você vai reparar que o logo já foi substituído. Posso também alterar o título. Está escrito Maintains Mod. Vou clicar aqui. Ao clicar, vai abrir um editor de texto à esquerda. Você pode alterar a fonte. Vou colocar aqui, Site em Manutenção. Você pode alterar um alinhamento à esquerda, centralizado, à direita. Pode alterar o tamanho da fonte, vindo aqui em Font Size. É só arrastar a bolinha. O alinhamento ficou estranho porque eu deixei à direita. Vou centralizar novamente. E embaixo, o tipo, você pode deixar H1, H2, H3. Como eu já alterei aqui o tamanho da fonte, aqui não vai alterar, ok? Então eu já coloquei o logo, já coloquei o título. Vou colocar uma descrição. Então cliquei aqui na aba de descrição. Vou selecionar o texto à esquerda. É um editor comum, como se fosse Word. E vou escrever, Site voltará em alguns dias. Obrigado. E ponto. Se você quiser adicionar mais algum elemento, você vem aqui embaixo. Primeiro ícone, Add Columns. Vou clicar aqui. Escolhe qual tipo de coluna. Se é uma coluna inteira. Se é duas. Duas com alinhamento à direita. À esquerda. São três. Vou colocar uma só. E após incluir a sua coluna. Você pode incluir o que quiser. Desde texto, imagens. Então é só clicar em cima. Onde está escrito Drag New Block. E vai aparecer várias opções. Por exemplo, se você quiser colocar um texto. Vou clicar aqui em texto. E arrastar até aqui. E pronto. Já foi incluído o texto. É só clicar em cima. E como fizemos no logo. No título e na descrição. É só alterar a esquerda. Caso você não queira utilizar. É só passar o mouse. Você vai ver que vai aparecer estas abas. A última é uma lixeira. Vou clicar aqui. Delete Roll. Yes. Delete. E pronto. Já foi embora. Então se eu quiser salvar como site manutenção. Venho aqui em cima. Neste ícone em verde. Save. Já está salvo. Porém não está publicado no site. Então você vai clicar neste ícone à direita. É uma setinha para baixo. E Publish. Então nossa página já foi publicada. Se você clicar aqui em See Live Page. Você vai ver como ficou. Vou abrir o meu site em outro navegador. Só para ver se deu certo. Olha só. Não deu certo. Eu vou explicar o porquê. Vou voltar lá no site. Entramos aqui no painel. Vamos fechar clicando no x. Então nós fizemos toda a alteração. Para editar é só clicar em Edit Page. E se você quiser ativar no site. É só vir nesta aba. E na Active. Vou clicar aqui. E está Active. Ou seja. Ativou a nossa publicação. Agora eu vou voltar lá no site. Vou atualizar. Apertando F5. E prontinho. O meu site entrou em manutenção. Bem legal né pessoal. Para você aí que entrou de férias. Ou seu site está com algumas mudanças. É só instalar o plugin. Ou se seu plugin já estiver instalado. É só ativar. Do mesmo modo que eu expliquei no vídeo. Vou voltar lá no meu painel. Se eu quiser desabilitar esta opção. Você vem aqui. E clica novamente em Active. Vou voltar então no site. Só para conferir se deu certo. Vou atualizar. E voltou novamente. E o vídeo de hoje foi esse. Caso tenha ficado alguma dúvida. Pode deixar nos comentários. Que eu respondo todo mundo. Se curtiu. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado. E até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.